Vou apresentar os jurados rapidinho, DJ Grello, salve de palmas por favor, vocês estão cansados. Faz barulho aí pra DJ Grello! É, presidente do GMC Brasil, DJ Pogo, é Pogo, Pogo, pra não confundir, próximo jurado, apresentador também, junto comigo, vice apresentador. Salve de palmas pra DJ, Pogo! Muito obrigado, muito obrigado, é uma honra, é uma honra, Pogo, minha banana! Próximo jurado, diretamente, DF, bicampeão do Scratch, DJ Scratch, desculpa, sorry. 2013, 12 e 13, 12 e 13, uma salva de palmas pra DJ, Alan, DF! E o último jurado de hoje, Master Golden, tricampeão, Red Bull 3Style, presidente do Red Bull também, 3Style. Hoje tá, tá tenso aqui. Tá tenso. Nona Leste de São Paulo, Kangaíba, é isso mesmo? Hip Hop na quadra, in the house. Vis. Salve de palmas, pessoal, pra DJ, Biduuu! Primeiro finalista! Salve de palmas pra DJ, Gil Marques! Samurai no bagulho, hein! 90 segundos pra DJ de Scratch, DJ Biduu! Uou! Uou! Não estou aqui para uma batalha sem sentido, vim aqui para me vingar de todos! Soco na brimbena, porra! Relaxa, fica, pro que veste a cara pulsa! Fica de segunda, porque é a sua cara pulsa! Fica de segunda, porque é a sua cara! Fica de segunda, porque é o seu cara pulsa! Fica de segunda, porque é o seu cara pulsa! Fica bagulho, ela foi usada? Fica de segunda, porque é o seu cara pulsa! Fica de segunda da, porra! Fica de segunda, porque é isso mesmo? De acordo com o hospital Morte do tecido causada por uma infecção Ou pela falta de fluxo sanguíneo Falta de fluxo sanguíneo Eu não entendi porra nenhuma O que é isso, gente? Discratch pra DJ Gil Marques Esse cara é só um merda Inimigo que dá pena Esse lixo é só um comédia Leva soco na gandinha 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 4 Volta pra turma da Mônica, irmão Bidu é nome de cachorro domesticado de madame Tem espaço pra você aqui, não Toca disco deve estar cheio de pulga Oh, meu Deus Round 1 Oh, shit 90 segundos de batida pra DJ Bebidu E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.